Nós viemos aqui na Avenida dos Buritis, na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia. Pra levar pra você a história do Lucas. E ó, que até pra gente que fala assim, ah, já tô durona, já vi de tudo no jornalismo, já fiz todo tipo de história. Ainda tem história como a dele, que deixa a gente emocionada, gente. E você vai entender por quê. O Lucas tem 31 anos, ele tem um problema de audição. Precisa de um aparelho pra ter a vida dele mais normal possível. E ele mandou um recado pra Record. Ele quer uma bicicleta, de preferência uma bicicleta motorizada ou uma moto, 50 cilindradas. Mas Pantera, por que ele não quer uma bicicleta normal? Porque o Lucas, ele trabalha como entregador dessas comidas que as pessoas pedem por aplicativo. É um menino trabalhador, mora sozinho aqui, ele precisa dessa bicicleta pra trabalhar. Mas ele foi assaltado em um dia que ele saiu pra fazer a entrega. E passou momentos de terror. E mesmo assim, ele não desistiu. Continuou fazendo entrega a pé. Nós vamos entrar pra conhecer o Lucas. O Lucas tá aqui, ó. Ele mora na Avenida dos Buritis, como a gente já mostrou, na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia. E conseguiu um barracão. E a gente já sabe que ele mora sozinho. E quase não tem nenhum móvel. Vamos conhecer o Lucas. Oi, Lucas. Vem cá, Lucas. Lucas, as pessoas estão ali e querem saber de você. O que foi que aconteceu com você? Estava no último dia 7, por volta das 5 horas, 5 e meia, mais ou menos. Finalizando uma entrega ali no bairro Climia Leste. Quando já entreguei o lanche, tentava voltar pra Goiás, Avenida Goiás. Fui abordado por uma gangue. Um, 12 pessoas pra mais. E perdi, voltei sem a bicicleta e sem uma mochila técnica, que também foi levada junto. E ó, nós vamos mostrar a realidade do Lucas. Podemos mostrar sua casa? Vamos entrar aqui, vamos mostrar. Gente, são dois cômodos, tá? Esse primeiro cômodo aqui deveria ser uma cozinha e uma sala. Não tem absolutamente nada. E eu vou explicar por quê. Porque à medida que ele não tem dinheiro pra comprar comida e outras coisas que ele precisa, ele foi vendendo. Não tem nem a televisão pra assistir a gente, né? Não tem, não tem. Eu nunca perdi um Cidade Alerta, nunca perdi o Balancheirá. Vamos continuar mostrando aqui. Vamos mostrar aqui o lugar onde ele dorme, gente. Olha só. Ele vai passando aqui. Pode ficar ali no canto, por favor. Aqui fica a caminha dele, tá, gente? E o guarda-roupas do Lucas é isso aqui, gente. É uma mala. A única coisa que ele pede, quando eu falei de uma moto no máximo 50 cilindradas, é porque o Lucas não tem carteira de habilitação. Ele sabe que não pode ter uma moto. Então, ele quer essa moto, 50 cilindradas, ou uma bicicleta motorizada, ou uma bicicleta mesmo, pra que ele possa continuar. É isso, Lucas? É isso mesmo. É que a gente precisa muito, né? E quem puder nos ajudar, eu ficarei agradecido. Olha só. 16. 16. 20. 18.